Estando de volta com o segundo bloco do Guarulhos de Destaco, obrigado pela audiência, 12 anos com você, o acerto, aliás, gente do céu, obrigado, rede social, no Facebook, cada vez que a gente coloca uma chamada de personalidades como do professor Moacir, mais de 2 mil visualizações só porque eu avisei que você estava aqui hoje. Então, muito obrigado pela audiência dessas 2 mil pessoas que viram essa chamada que são extensivas aí durante toda a programação. Professor, hoje tem reunião do Diretório Municipal, muito se fala, a gente sabe que o grande problema do ser humano chama-se ego. Vaidade. Vaidade, resumido, vaidade. Causa ciumeira, quando você tem dois filhos, normalmente, quando você compra um presente para um e não compra para o outro, gera um ciúmes. Aí eu falo assim, pai, por que você comprou um celular modelo A e para mim comprou? Vai entender esse questionamento. Mesmo você comprando igual, mas de dias diferentes, o outro vai reclamar. Onde eu quero chegar? Você teve um destaque como gestor na Secretaria da Educação por vários anos. Isso causou ciumeira dentro do seu partido? Não, não, não. Ciumeira, não. Não? Veio que não. Não. Vou mais além. A escolha na reunião de hoje, essa reunião de hoje do Diretório, é para definir nomes? Se não houver o acordo, passa para o dia 6 de maio? O que nós vamos discutir hoje? Primeiro, acho que é importante explicar, porque nós temos muitos filiados petistas que assistem seu programa. Eu acho que é importante que todos tenham clareza de qual é o procedimento que está se realizando. Primeiro, o PT tem três pré-candidatos a prefeito. Tem três pré-candidatos a prefeito. Tem o deputado estadual em Carçantana, o ex-prefeito Eloy Petá e eu também me inscrevi como pré-candidato a prefeito, me colocando à disposição do partido. Muito bem. O PT tem que decidir qual dos três será o candidato que vai representar o nosso projeto nas eleições do dia 2 de outubro e dia 29, segundo turno, caso haja. Creio que haverá. Creio que haverá segundo turno. Mas, isso vai ser lá na frente que vai ser definido. Bom, o PT, se nós não conseguimos chegar a um consenso onde dois retirem em nome de um, esse foi o exercício que nós fizemos nesses últimos dois meses, insistindo para que houvesse esse consenso, para que chegássemos a um ponto de equilíbrio e tivéssemos a unidade, o PT define em seu estatuto a forma de decisão. Qual é a forma de decisão? Uma prévia ou primária, se preferir. O filiado petista é chamado a votar e ele escolhe, então, qual o melhor candidato para representar esse projeto. Muito bem, neste último período, a direção nacional, além da prévia, que ela pode acontecer ainda no mês de maio, se, caso seja este o instrumento, a direção nacional definiu o seguinte, olha, mas se o diretório local preferir, ele pode tomar essa decisão no encontro municipal. Então, realiza um encontro municipal com delegados que foram eleitos nas últimas eleições do PT, e esse fórum de 300 e poucos delegados decide quem é o candidato. Muito bem, então nós podemos ter as prévias, onde todos os 17 mil filiados são convidados a votar, ou podemos decidir no encontro municipal. Então, o diretório hoje à noite, que vai acontecer hoje à noite, ele vai tomar essa decisão se o candidato será escolhido na prévia ou no encontro municipal. Qualquer um dos dois exige, na sequência, um conjunto de atividades. Se for no encontro municipal, tem que encontrar local, tem que ver como vai se organizar esse encontro, tem que prepará-lo, para que os delegados, no dia, data indicativa dia 6 e 7, se caso passe em encontro municipal, os delegados, então, vão tomar essas decisões e vão fazer outras discussões. Ou na prévia, também deverá ser agendada para que o filiado seja convidado a votar. Então, essa é a decisão que vai ter que ser tomada hoje à noite. Então, mas pelo andar das discussões, eu acho muito difícil que hoje saia uma decisão. Do candidato? Do candidato. Não, do candidato não sai. Hoje sai a decisão de como vai se escolher. Então, exatamente. Então, hoje, até onde a gente ouviu de alguns filiados, é que há uma possibilidade, porque você fazer algo para R$ 17 mil hoje é muito difícil. despesas, né? Sim. É muito mais fácil você pegar os delegados que representam esses R$ 17 mil e decidir o candidato. Seria isso. Perfeito, exatamente. O encontro municipal, ele tem que acontecer de qualquer forma. Sim. Está certo? Porque é ele que vai homologar a nossa chapa de vereadores, ele vai discutir as diretrizes de programa de governo, é o encontro municipal que vai discutir nossa tática eleitoral, política de alianças. Então, ele vai acontecer de qualquer forma. A questão é se ele decide quem é o candidato ou não. Eu defendo que sim. Eu tenho defendido publicamente, internamente no partido, que a nossa discussão, o nosso debate se dê dentro do encontro municipal, que é um fórum mais qualificado, porque você tem delegados, são militantes legitimamente eleitos, que aconteceu na última eleição do PT. Então, eu defendo que essa decisão se dê dentro do encontro municipal. Agora, para que isso aconteça, nós temos que ter dois terços do diretório favorável. Dois terços do diretório favorável. Se dois terços disser o encontro municipal é o fórum mais adequado, vai ser no encontro municipal. É em cima disso que nós estamos trabalhando, para garantir que a gente tenha essa maioria absoluta, dois terços, maioria absoluta. Ou seja, de 46 membros, 31 membros do diretório têm que se posicionar favorável ao encontro municipal. Então, é um trabalho que está sendo feito. Espero que esse seja o resultado. Mas, se o diretório entender que as prévias é o melhor instrumento, nós estamos preparados para participar das prévias também. Estou conversando com o professor Márcio de Souza, vereador e ex-secretário de Educação do município de Guarulhos. Agora, ou seja, 6 e 7 de maio, teremos uma definição. Isso é fato. Caso aprove o encontro municipal, teremos. Se não, tem que marcar a data da prévia. Depois do dia 6? Provavelmente, depois do dia 6. Ou seja... Semana seguinte, provável. Semana seguinte. Exato. Agora, digamos que houve a escolha. Já ouvi dizer, de filiados do partido, de várias correntes, que uma corrente quer uma chapa pura e outra corrente quer... Falou-se da possibilidade de um partido aliado. Mas, ontem ouvi dessas mesmas pessoas que mudou de ideia depois do que aconteceu em Brasília. A confiança no partido aliado vai dificultar essa definição. Você acha, depois do que aconteceu em Brasília, o sonho de ter um vice aliado passou a borracha? Não. Não, porque são discussões diferentes. Uma coisa é o que aconteceu em Brasília, que um traidor nacional, um traidor da nação, e ouça o que eu estou dizendo hoje, um traidor da nação se vendeu. Nós não podemos automaticamente pegar o que aconteceu em Brasília e trazer para Guarulhos. São situações diferentes, são personagens, atores políticos diferentes. Então, jamais poderíamos fazer essa analogia. Acho que a questão da discussão do vice, ela passa por uma discussão da tática eleitoral que o PT vai abordar nesse próximo período eleitoral. Um processo que tem muitas mudanças, é a primeira vez que nós vamos disputar a eleição com essas regras que estão colocadas. Por exemplo, com 45 dias só de campanha, por exemplo, sem financiamento de campanha por pessoas jurídicas, por empresas, com um acompanhamento muito maior, com restrições. Então, é um novo momento da política, é um novo momento que nós temos que analisar com cuidado. Eu acho que não dá para simplesmente ir tomando decisões sem pensar em cada uma das consequências. A questão do vice, se ele é de dentro do PT ou se ele é de um partido aliado, eu acho que ele precisa ser discutido do seguinte ponto de vista. Eu acho que um vice, ele tem que ter três características principais. Primeiro, claro, a confiabilidade. Lógico, o prefeito tem que ter alguém que o ajude e ele tenha confiança nesse vice. Então, isso é um elemento essencial. É como se você colocasse aqui para te ajudar a dirigir a empresa, alguém que você não confie. Você não pode fazer isso, você tem que ter alguém que você confie para você poder... Olha, ele vai cuidar de determinadas coisas, você vai cuidar de outras. Ele não pode o tempo todo ficar cuidando do vice. Então, o vice tem que ser confiável. O segundo elemento, o vice, ele tem que agregar segmentos onde o PT não está. Quais são os segmentos que esse vice entra e agrega ao projeto. Então, também tem que ser feita essa análise. E, por fim, o candidato a vice, caso seja de outro partido, ele tem que ser de comum acordo com toda a aliança. Porque não basta você ter um candidato de um partido, um candidato a vice de um partido, e você desaliar os demais. Então, você veja, se a gente chegar nesse elemento, na minha opinião, essa é minha opinião, é claro que o PT vai discutir, é assim que eu vou me posicionar no partido. Ora, se você chegar a um nome que agregue essas três características, eu não vejo problema nenhum do vice da base aliada, de outro partido. Ou de segmentos que necessariamente não tem uma militância política mais intensa. Um empresário, um religioso, alguém, isso não importa. Qual a sua opinião? A minha opinião é que, se atingirmos essas três características, o vice deve ser de fora. Mas nós temos que chegar nesse elemento. Nós temos que conversar muito para que isso aconteça. Caso não cheguemos, ora, quem sabe um membro do próprio partido também consiga aliar, fortalecer a aliança. Então, a discussão do vice, ela deve fazer parte da nossa tática eleitoral e não é algo simples de se resolver, e não é analogia automática ao que aconteceu em Brasília com o vice Michel Temer. Agora, o professor Moacir, a gente sabe que uma escolha de um nome requer muita paciência. Sim. Hoje, dentro do PT, você acha que, após essa definição, quem perdeu vai apoiar quem ganhou? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. O que nós temos discutido é quem representa melhor o projeto do partido. Está certo? Eu acredito que nós faremos um debate em alto nível. Eu acho que o PT hoje está maduro o suficiente para fazer essa discussão, para fazer esse debate. Quem está melhor preparado para representar o projeto do PT na cidade? Esse é o debate que tem que ser feito. Qualquer outro que queiram fazer, eu não participarei dele. Está certo? Eu participo do debate aberto, do debate político franco, honesto, direto. As questões de corredores, as fofocas, as intrigas, que um está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso é muito comum na política. Mas não me guia. Tenho certeza que, tomada a decisão, o PT vai estar unido para disputar o quinto mandato consecutivo na cidade de Guarulhos. Para concluir, qual é a mensagem que você deixa para os filiados do PT? Que, mais do que nunca, o PT precisa de você. Portanto, venha nos ajudar a superar esse momento difícil que estamos vivendo, mas no nosso sonho de uma sociedade justa, de uma sociedade sem fome e sem miséria, de uma sociedade onde todos tenham acesso à educação, à saúde, onde a gente tenha direitos e deveres e iguais oportunidades. É isso que o PT defende. Portanto, se você defende isso também, o PT precisa de você. Participe. Venha para essa luta, porque nós vamos vencer. Para a cidade de Guarulhos, o que você diria de tudo o que aconteceu? Para a cidade de Guarulhos, eu diria que nós ainda temos muito a contribuir. Estamos vivendo um momento difícil na nossa cidade. A crise econômica atingiu, de fato, essa crise econômica provocada pelo processo nacional, atingiu a prefeitura, como tem atingido empresas, e agora é hora da gente ter muita calma nas decisões. Tem que ter muito cuidado com aventureiros. Os aventureiros, aqueles que chegam de repente, trazem soluções mágicas, não costumam dar bom resultado. Então, muita calma, avaliem, façam uma reflexão de tudo o que aconteceu nesse último período e tome a melhor decisão para a cidade. Professor Moacir, muito obrigado. Vamos estar aqui sempre incomodando o senhor para trazer essas informações, que são informações preciosas. Afinal de contas, no momento eleitoral de uma campanha curta, a população precisa conhecer o pensamento dos pré-candidatos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que for convidado, estarei presente, seja qual tema for. Você me conhece, Geraldo, e sabe que eu não fujo de tema difícil. Percebi aqui hoje. Não fujo de tema difícil, enfrento o debate aberto, com muita honestidade, e aquilo que eu penso, eu defendo em qualquer lugar onde eu estiver. É verdade. Obrigado, professor. O vereador, professor Moacir de Souza, falando com a gente. Facebook está à disposição sua para você emitir toda a sua opinião em relação a essas e outras entrevistas do Guarulhos em Destaque. TV Destaque, 12 anos, com muita qualidade. Que Deus abençoe a sua vida. TV Destaque, 12 anos, com muita qualidade.